Fala pessoal, beleza? Aqui no canal Facebook do Baller Estamos na Cachoeira da Capelinha Curtindo o lazer um pouco aí, né? Você é louco, tipo Não sei se vai dar pra ouvir o meu áudio O barulho da Cachoeira, quem não conhece Cachoeira da Capelinha Fica onde? Fica na Capelinha, em Cajati, São Paulo É um parque estadual Muito bom aqui Quem puder estar vindo Conhecer o lugar É 100% natural Dá uma olhada na queda lá Uma cachoeira bem preservada Quem puder estar vindo, ó Cachoeira da Capelinha Tá louco? Aqui no museu Na Capelinha Aqui onde foi encontrado o Luzio O mosqueta mais antigo Escreto mais antigo Encontrado no estado de São Paulo Luzio Tem mais de 10 mil anos Escavação aqui toda O museu fica na Capelinha aqui Do lado da cachoeira Isso que ela esquece Aqui é o crano O crano do Luzio Em todos os âmbitos Que louca Outro caverno do Diabo Ó As cinco maiores cavernas do estado de São Paulo Caverno do Diabo Coranga Caberno de Santana Mosaica do Jacopiranga Por enquanto Por enquanto Não tem a licitação Não tem a licitação Então A gente vai lá Agora eu sim Fez um grupo de guerrilha Contrário ao exército E veio pra cá Pra 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 lutar A favor do que ele acreditava Esse grupo Chamava-se VTR Uma guarda popular Revolucionário Tá Aí ele veio pra cá Aí Começou toda a perseguição O exército Que veio atrás dele